O que é o Dendeu? Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Parapaparaclacbum Morro do Dendeu de invadir Mas com os alemão vamos se divertir O que é o Dendeu? Eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DR é Pra subir aqui no voo até o pop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão O voz de Uru na frente estoltando o camburão Vem mais dois na reta, aguarda mais tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indratec pistou os eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pau, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapapapaparacaquebum Parapapapapa 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 Vamos lá! Obrigado.